A noite Orvalhadas Teu corpo não caminha lento Entre os lírios deste campo E o céu fica cinzento E o pensamento navega no ar Mas eu e você já vivemos juntos Nesses instantes, neste mesmo tempo Mas eu e você já vivemos juntos Nesses instantes, neste mesmo tempo A noite traz um segredo Um amor sem medo De se revelar E vamos neste velho caminho Entre espinhos Em busca de quem? E o céu fica cinzento E é nesse momento Que precisamos nos encontrar Mas eu e você já vivemos juntos Nesses instantes, neste mesmo tempo Mas eu e você já vivemos juntos Nesses instantes, neste mesmo tempo A noite Traz um segredo Traz um segredo Um amor sem medo De se revelar De se revelar E vamos Mas eu e você já vivemos juntos Nesses instantes, neste mesmo tempo Mas eu e você já vivemos juntos Nesses instantes, neste mesmo tempo Eu e você já vivemos juntos